A gente vai falar dos nossos heróis, né? A gente começou uma série de reportagens e agora eu quero apresentar a vocês os heróis que lidam dia a dia com muitos criminosos. E é gente de todo tipo, tem um estuprador, tem um homicida, tem um latrocida, tem um pedófilo, são os agentes prisionais, caras que merecem ser assim, de verdade, vangloriados. Primeiramente, porque o salário não é lá essas coisas. E segundo, porque eles dão a cara para defender a sociedade e manter os caras presos. Na tela agora o repórter Douglas Branquinho. Farda preta, armamento pesado e alerta máximo 24 horas por dia. O dia a dia é perigoso. É considerada a segunda profissão mais perigosa e insalubre do mundo, ficando atrás apenas da mineração. Eles convivem com quem cometeu crimes todos os dias. E são eles que vão assegurar o cumprimento da pena. O agente de segurança prisional vive sob riscos e muita pressão. Nós temos desafios diários. É uma carreira que tem um risco inerente também, assim como qualquer outra profissão, certo? Mas é uma carreira extremamente gratificante. É uma carreira recente dentro dos órgãos de segurança pública do Estado. Agente de segurança prisional. De acordo com a descrição do cargo, o profissional pode cumprir várias funções. Mas uma coisa todo agente tem que ter. Honestidade. Porque as propostas indecorosas aparecem a todo instante. Era um dia de visita comum aqui no presídio estadual de Anápolis. As pessoas chegavam para visitar os detentos. Tudo muito bem organizado. Quando um agente prisional, o Maicon, recebeu uma proposta, digamos, um pouco diferente. Naquele dia, o que aconteceu? Naquele dia, como você já mesmo falou, um dia de visita, os presos estavam tudo no pátio do banho de sol. Quando o preso veio até a mim, entregou um remédio, juntamente com o bilhete, que nele fazia a proposta de que eu estivesse trazendo aparelhos celulares para ele. E ele estaria pagando com uma quantia de 50 a 100 mil reais. O que passou na sua cabeça naquele momento, quando você leu aquele bilhete? No momento que eu li o bilhete, não passou na minha cabeça, eu estava pensando no valor financeiro, nessas coisas, só de estar cumprindo o que tinha que ser feito. O que nós estamos aqui para fazer. Nós efetuamos a prisão de um detento, né, até situação... Prendeu um cara que já estava preso? Prendemos um cara que já estava preso, mas assim, independente do valor financeiro, o que vale é a honestidade, é os deveres que nós estamos aqui para fazer, né. Na verdade, ele seguiu de imediato o procedimento padrão para situações assim. Como era dia de visita, o procedimento foi evitar qualquer possível alvoroço na carceragem. A gente esperou terminar a visita, retirou ele, levou para a delegacia, fez os procedimentos que tinham que ser realizados. A atitude honesta foi reconhecida, inclusive, pelo governador Ronaldo Caiado, em uma postagem de agradecimento na internet. Eu quero, neste momento, dar conhecimento a toda a população do estado de Goiás, de um gesto que me sensibilizou profundamente. É a convicção do que Goiás mudou e vai mudar. Para a resolução de qualquer problema que possa aparecer, eles seguem o procedimento operacional padrão. Tudo pensado para se encontrar a melhor saída. Tem todo um conjunto de procedimentos específicos, né, para que nos blindem dessa situação e para que a gente possa exercer o nosso trabalho com segurança também. É uma profissão que tem seus riscos, como toda a carreira na área da segurança pública. São heróis quase sempre anônimos, mas de suma importância para toda a sociedade. Como diretor, a gente fica muito envaidecido, sinceramente, muito envaidecido, sabendo que coordenamos uma classe tão séria, né, tão honesta, que preocupa, através da sua ética, da sua moral, da sua atividade profissional, melhorar o sistema penitenciário Goiás. Tchau. Tchau.